Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Receitinhas da Tata. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Thelma e esse é um canal de reprodução de receitas de internet, tá gente? Então eu pesquiso receitas de internet, receitas de parente, receitas de família tradicionais e eu reproduzo junto com vocês no final do vídeo, a gente vai ver se vai dar certo ou não, tá bom gente? Então vamos lá, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, tá? Vem com a gente, acompanha os vídeos, tem mais vídeos, tem vídeos anteriores, uma mais gostosa que a outra, uma mais surpreendente que a outra, outras nem tanto, tá bom? Mas acompanha os nossos vídeos lá, se inscreva, ativa o sininho para notificações porque vai ter mais receitas gostosas e acompanha a gente, será um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Hoje, mais uma reprodução de internet, eu com a minha super cola famosa, batendo no microfone, não sei se vai sair áudio para vocês, mas tudo bem? Hoje vamos reproduzir uma receita diferente, fugindo da tradicional, tá gente? Que é um rocambole de linguiça, tá? Como a carne tá cara hoje, até a linguiça tá cara, mas eu acho que tá mais barato e rende mais do que a carne, né? Então vamos dar um jeito, vamos aí melhorar, né? E fazer uma opção diferente do cardápio, né? Você pode tá fazendo pro almoço, que dá tempo, pra janta já deixar pronto, só esquentar à noite, ó, vamos ver, vamos ver se vai surpreender, né? Então vamos lá, receitinhas da Tata hoje com rocambole de linguiça. Bom, gente, vamos lá aos ingredientes do nosso famoso, vai ficar famoso, hein? Rocambole de linguiça, tá? Aqui eu tenho um quilo de linguiça, eu tirei aquela capinha dela, tá? Então só ficou a carninha de dentro, tá? Não é difícil tirar, gente. Uma xícara de farinha de rosca, tá? Aqui eu piquei uma cebola pequena branca e uma cebola pequena roxa, tá? Você pode picar uma só grande roxa ou uma grande só branca, enfim, o que você quiser, tá bom? Um tomate picadinho, uma cenoura grande, tá, gente? Cortada em filetinhos, ó, em palitinhos. Aqui eu tenho meia lata de milho verde, meia lata de ervilha e um pouco de azeitonas, tá? Aqui deve ter umas três colheres de azeitona, quatro. Mas põe umas quatro colheres de azeitona picadinho, tá bom? E 200 gramas de queijo mussarela fatiado, tá, gente? É isso que a receita pede. Então vamos lá. Receitinhas da Tata com o nosso rocambole de linguiça. Vamos ao processo, gente. Bom, gente, vamos lá. O que a receita pede? Pra gente temperar a linguiça com os temperos que você quiser, cheiro verde. Eu coloquei chimichur, tá? Você pode colocar pimenta do reino, enfim, fica a gosto de vocês. E colocar a farinha de rosca e apertar até formar uma massa grudenta, tá, gente? Eu já meio que acelerei esse processo pra ficar mais rápido no vídeo pra vocês, tá? Então ficou, ó, uma massa, ó, uma massa grudenta, tá? Porque aderiu a umidade da linguiça na farinha de rosca. Agora, vamos abrir essa massa num papel filme, tá? Então, vamos lá. Vamos usar o papel filme. Pensa num trem chato. Que é abrir esse filme. Tô colocando aqui na pia mesmo, tá, gente? Mais fácil colocar de frente pra mim, pra eu conseguir enrolar. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, pra ficar um pouco maior, tá? Então, eu fiz uma caminha de papel filme, tá, gente? Chegar um pouquinho mais pra cá. Fiz uma caminha de papel filme, tá? Agora, a gente vai colocar essa massa. E espalhar bem. Tá? Ela tem que ficar num formato quadradinho, tá? Já vou espalhar aqui e eu já mostro pra vocês, tá? Enquanto isso, vai lá, se inscreva no canal. Gente, ativa o sininho, ó. Vocês estão perdendo gostosuras. Vai lá. Eu espero. Enquanto isso, eu vou moldando aqui e eu já volto com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, ó. Eu já prensei ele bem, deixei ele no formato quadradinho, tá? Agora nós vamos vir com os recheios, tá? Primeiro a mussarela. Primeiro a mussarela. Essa mussarela tá bonita. Peguei em outro lugar. Não é aquele lugar que quebra, não. Então, eu pus cinco fatias, mais ou menos, de mussarela. Vou colocar a cebola. Se vocês não gostarem de cebola, gente, não põe cebola, tá? Não precisa colocar. Isso é temperos, né? Recheio. Você pode mudar o recheio também. Pode colocar um bacon, uma calabresa. O que vocês quiserem, tá bom? Fica a gosto de vocês. Tomate, que combina muito com linguiça. Gosto muito de tomate. Primeiro eu tô colocando os mais fáceis, tá, gente? Vocês podem perceber. Eu ia colocar a cenoura agora, mas eu vou deixar por último a cenoura. Tá? Pessoa desastrada pra colocar as coisas, gente. Pensa. Pessoa que é desastrada. Gente, primeira vez que eu tô fazendo esse rocambole. Primeira vez que eu tô fazendo rocambole na vida. Nunca fiz. Nunca fiz. Nem de carne moída, viu? Que é pra próximas receitas aí, viu? Com certeza. Vou pesquisar. Gente, tô salivando. Nossa Senhora. Estou salivando. Bom, vamos lá. Distribui as cenouras. E vamos lá, né? Vamos ao pulo do gato. Ai, meu Deus do céu. Nossa, acho que eu coloquei muito recheio, viu, gente? Acho que pode diminuir nesse recheio aí. Tem muito recheio, eu acho. Deu certo? Não. Ficou com muito recheio, viu? Ficou com muito recheio, gente. Pode diminuir esse recheio aí pela metade, viu? Porque quebra tudo. Ou se não, aumento a quantidade de linguiça, tá? Em vez de um quilo, põe dois quilos. E põe a mesma quantidade de recheio, tá bom? Agora eu vou colocar na forma e eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, gente, ó. Tem coisas que ao vivo não dá certo, mas a gente sempre dá um jeitinho, tá? Vou lá colocar na forma e eu já mostro pra vocês, tá bom? Gente, olha, foi um sufoco pra tirar daquele papel filme lá, tá? Porque, igual eu falei pra vocês anteriormente, a receita dá essa sugestão, só que eu achei muito pouco, muito recheio pra pouca linguiça, tá? Então vocês podem acrescentar dois quilos de linguiça e manter o recheio, ou vocês diminuem pela metade os recheios e mantém a linguiça. Aí o que que eu fiz? Cobri com queijo, tá? Por cima, o restante do queijo fatiado. E aqui do lado, gente, eu pus umas batatas só lavadas com sal, alecrim e azeite. Tá? Então, vamos colocar o azeite por cima. Bem regadinho. Gente, eu tô salivando de verdade. E vamos colocar no forno. Não é porque quebrou, não, o nosso rocambole que vai ficar ruim. Vai, não. De jeito nenhum, tá? Bastante recheio gostoso. Ele tá bem temperadinho. Então agora nós vamos levar ao forno cerca de uns 40 minutos, tá? A hora que você ver que dourar a carne, estiver douradinha, as batatas estiver macias, é que tá ok. Tá bom, gente? Não vamos cobrir, vamos levar ele no forno assim mesmo. E eu já mostro o resultado pra vocês, tá bom? Receitinhas da tarta. Então vamos aí com o rocambole de linguiça. Vamos lá. Gente, então vamos ao resultado final do nosso rocambole de linguiça que quebrou. E enfim. Já tirei do forno. Tá um pouquinho quente. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindeza que ficou, gente, ó. Ficou perfeito, tá? Pelo menos bonito ficou. Batatas ao dente, tá? Não deixei amolecer muito a batata. Agora vamos ver o resultado final. Formou uma crostinha em cima, gente. Bem generosa até. Vamos pôr. Ficou uma batatinha aqui só pra fazer um grassejo pra vocês. Olha, gente, ficou bonito, ó. Ai, tô com água na boca. Ficou bem bonito, ó. Saindo fumacinha até. Ai, gente, vamos fazer esse sacrifício? Vamos lá ver se ficou bom mesmo. Né? Vamos ver se ficou bom. Hum. Hum. Gente, ficou muito bom. Hum. Nossa, gente. Minha batatinha. Hum. Hum. Gente, façam. Gente, façam. Mesmo quebradinho, que ficou muito recheio. Façam. Como perfeito. É um prato único. Hum. Ai. Ficou muito bom. Mais uma receita que deu certo. Façam. Hum. Gente, isso daqui dá pra umas quatro pessoas comerem bem. De quatro a cinco pessoas comerem bem. Tá bom? Então, façam. Pro almoço, pro jantar. Enfim, é super rápido e super prático. A única coisa que dá trabalho é picar os ingredientes, né? E tirar a linguiça dos gominhos. Tá bom? Então, pra quem ficou aqui e viu que deu certo. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. E até uma próxima receita. Gente, olha. Receitinhas da Tata. Hum. Essa deu certo. Essa deu certo.